Povo abençoado do Brasil, eu tenho uma pergunta para fazer. Onde estavam os bajuladores e puxa-sacos de Bolsonaro? Nos episódios que eu vou apresentar. E vou falar mais uma vez sobre o indicado ao STF. No início da pandemia, quando o presidente perdeu o poder vergonhosamente e o presidente falou que o povo tinha que trabalhar, que a quarentena era de araque e servia para a corrupção, eu gravei vídeos concordando com o presidente. Onde é que estavam esses puxa-sacos? Outra, quando o Mandetta, apoiado pela mídia e o Ibope dele, estava maior do que o presidente e o presidente encarou o camarada, eu gravei vídeo apoiando o presidente. Onde é que estavam esses puxa-sacos? E num episódio vergonhoso, vergonhoso de parte da imprensa para atingir o presidente, foram lá na família da primeira-dama, da Michelle, para trazer coisas, uma coisa nojenta. Eu gravei um vídeo defendendo a primeira-dama e o presidente. Onde é que estavam esses bajuladores e puxa-sacos? Outra, e o filho do presidente, o Flávio? Quase um ano, o Grupo Globo, o Jornal Globo, Globo News, Rede Globo, massacrando... Eu não estou fazendo defesa do filho do presidente, não. Eu gravei um vídeo fazendo a seguinte pergunta. Tem 75 assessores de deputados que estão arrolados no processo. Por que só o assessor de Flávio foi preso? Tem 18 deputados que movimentaram dinheiro maior do que ele. Por que só ele foi citado quando o primeiro da lista, com quase 40 vezes mais de movimento, ninguém falou nada porque é deputado do PT? Eu gravei vídeo. Onde é que estavam os bajuladores e puxa-sacos de Bolsonaro? Tudo calado. E no episódio da fake news, que eu falei, abri a boca e chamei ministros e ditadores da toga do STF, arriscando o meu pescoço, que tem um processo lá. Onde é que estavam os bajuladores para defender o presidente da armação para tentar caçar a chapa dele no TSE? Onde é que estavam esses caras? Onde é que estavam? Calem a sua boca. Vem querer me dar lição. Vem querer falar para mim? Vem querer me ensinar o quê? Eu não sou bajulador, eu sou apoiador do presidente. Quer dizer que o Alain, o Caio Coppola, o Augusto Nunes, Constantino, Magno Malta, é tudo inimigo do presidente. Porque tem ideia e se posicionam. Quem adora cegamente a autoridades e personalidades é a esquerda, que não cultua a Deus, mas cultua a personalidade. Nós vamos repetir isso? Vamos fazer culto à personalidade? Adoração de governante? Mas, em hipótese alguma, eu continuo apoiando o Bolsonaro porque ele é uma resposta à corrupção da esquerda e todo o lixo moral e ideológico que eles tentaram implantar no país. Eu apoio o Bolsonaro porque a esquerda e a imprensa reviraram a vida dele para ver se ele tinha envolvimento em corrupção e não arrumaram nada. Só tem mimimi. Olha o que a esquerda fez na Venezuela e está fazendo agora na Argentina. É por isso que eu apoio o Bolsonaro. Agora, querer desviar o assunto, dizer que eu não estou apoiando o indicado porque o meu indicado não foi, eu não tenho indicado o meu. O meu indicado é junto de 95% da liderança que indicamos uma lista tríplice como sugestão do presidente, mas não é para essa vaga, é para outra. Isso é falácia, é desviar foco. Eu não sou puxa-saco, nem bajulador do presidente, como alguns aí que se apresentam agora por interesses exclusos. Preste atenção, minha gente. Como um indicado ao Supremo, como um cara que foi colocado por Dilma, que tem relações com a esquerda, a imprensa esquerdopata apoia e agora um monte de problema no currículo, Decotele, por um cargo transitório por muito menos, deixou de ser ministro da Educação. Como o presidente pode manter a indicação do camarada desse? Não é da direita a raiz que com tudo isso, e o mais grave, se for confirmado que a tese de doutorado dele foi outro que fez, é crime de falsidade ideológica. Artigo 299 do Código Penal. O presidente não pode manter esse nome. É uma vergonha. Vai contra tudo que o presidente defende, que nós defendemos. Isso é uma vergonha. É manchar a sua reputação, presidente. Por favor, que Deus abençoe o presidente, dê a ele sabedoria. Abençoe o Brasil, guarde você e tua família. Abençoe a nossa nação. Deus abençoe a todos.